Parças, eu não podia estar mais empolgada no vídeo de hoje pra compartilhar com vocês todas as dicas da revolução que eu fiz aqui no meu cantinho de penteadeira Quer dicas pra essa parte da sua casa? Penteadeira, organizar maquiagens e tudo mais? Tô bem comigo! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial um vídeo que vocês estão pedindo muito que é dicas para organizar a penteadeira a gente vem falando bastante sobre isso no Instagram, no Stories se você ainda não me segue, aproveita pra me seguir lá pra gente poder trocar ideia eu saber o que vocês estão precisando do lado daí e é isso, gente esse vídeo vai ser meio assim, meio solto eu não pensei muito antes o que eu ia fazer com esse canto mas o fato é que eu tenho um cantinho sobrando aqui e vou montar um visual de penteadeira um canto incrível mas a gente não tá vendo o que eu vou fazer eu vou sair criando junto com vocês e antes da gente ir pro tutorial e antes da gente ir pro tutorial só não esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho pra você receber notificações quando tiver vídeo novo e de deixar o seu like, né? deixa o seu like aí e vamos trabalhar junto bora lá então, gente, esse é o meu quarto como vocês já conhecem a gente já vem trabalhando nele há algum tempo e eu tenho esse cantinho aqui sobrando que ele está bem bagunçado tem bastante coisa que eu preciso organizar como vocês podem ver não é mesmo? e tudo que eu tenho aqui que eu vou manter que eu ainda quero aproveitar são esses dois cavaletes que eu acho que eu vou pintar eles de branco e eu vou ter que reformar essa banqueta de alguma forma, né, gente? porque ela tá, tipo assim, bem acabada mesmo vamos ver o que a gente faz com ela se dá pra transformar e o resto eu não sei o resto a gente vai descobrindo junto ah, tem um espelho aqui tem um espelho, ó que eu já fiz um espelho de camarim já mostrei pra vocês aqui no canal como faz olha só ele tá aqui no meio da bagunça ele era azul quando eu fiz, né? e é isso, vamos ver o que acontece então, primeira coisa eu vou tirar esses cavaletes vou tirar todas essas coisas de cima, né? primeiro tirar o vidro e levar esses cavaletes lá pra sala pra poder pintar meu Deus, quem precisa de todos esses maus? isso é muito pesado let's go e agora sim, temos uma tela em branco nesse cantinho pra gente poder viajar bora lá então, gente, trouxe pra cá o cavalete e já trouxe o banco também porque eu vou ter que fazer alguma coisa com ele já traz de uma vez, entendeu? e vamos lá pra transformar o cavalete eu achei aqui esse pote de tinta esmalte branco acetinado que é o que eu já tinha em casa tinta, esmalte, a base d'água pra madeiras e metais gostei vou pintar eles de branco com esse pincel aqui bem novo, como vocês podem ver e vamos lá chão protegido agora é pintar oi meu amor oi meu amorzinho gostou o que a gente pode fazer com esse banco, hein? fala pra mim bom, terminei de pintar os cavaletes talvez eles precisem de uma segunda de mão mas deixa eles ali secando por enquanto e bora fazer alguma coisa com esse banco acho que a primeira coisa que eu vou fazer é descoisar aqui, ó desaparafusar que eu acho que eu vou ter que trocar, né? esse tecido ficar bem velho muito lindo, não é mesmo? então eu tenho aqui o banco como originalmente ele era muito bonito como vocês podem ver se você tem um banco velho na sua casa aproveita aí pra se inspirar e eu fiquei pensando então como que eu podia estofar e eu me lembrei que eu tenho um pedaço olha só da nossa pelúcia, querida dos nossos últimos vídeos de pelúcia então eu vou usar esse pedaço de pelúcia que sobrou só que antes disso eu vou dar uma lixada em toda essa estrutura e passar um spray novo pra ela ficar bem novinha então bora colocar a mão na massa então pra dar uma recuperada nela eu vou passar tinta spray branco vamos ver como é que fica isso aí que legal ah, uma dica importante sempre antes de usar tinta spray é importante você chacoalhar bem como se fosse uma caipirinha chacoalhar bem e também aponta o bico pra baixo assim, aperta até parar de sair tinta isso evita que o bico entupem entendeu? então ok tô aqui no meio dessa bagunça com a mão toda suja mesmo e bora continuar eu vou pegar agora esse pedaço de pelúcia muito fofinho muito gostosinho que eu já uso em outros vídeos e vou encapar esse assento eu acho que vai ficar bem legal então eu vou pegar aqui e vou colocar a pelúcia virada pra baixo esticadinha e o meu assento assim, bem posicionado e vou recortar toda a sobra pelúcia faz bastante sujeira porque conforme você vai cortando vai cair em pelos então tenha um aspirador por perto ok agora eu vou pegar um grampeador automático um grampeador desse screen space flag e ele frega e vou sair grampeando toda essa pelúcia no lugar do melhor jeito possível assim, desse jeito temos um novo assento soltando muitos pelos ainda faz um carinho nela pra soltar os pelos pra você não carregar os pelos pra ir de volta dentro do seu quarto então faz um carinho assim pra soltar todo o pelo que a gente vai recolher e terminar com essa sujeira antes de continuar bom, agora que a gente já tem essas três partes secas então os dois cavaletes e o banco na verdade se eu não estivesse gravando eu daria mais uma mão de tinta nos cavaletes eles ainda não estão totalmente cobertos o preto mas eu queria continuar esse vídeo pra mostrar as dez pra vocês então depois eu deixo a mão de tinta ignorem as falhas da pintura dá pra fazer melhor e agora é a hora de juntar o nosso assento no nosso banquinho a parafusar ele de volta que fofura bonitinho, né? e agora eu vou voltar pro lugar desse espelho como eu já falei pra vocês tem vídeo aqui em cima no card pra vocês poderem ver como eu fiz ele na época eu fiz ele azul mas eu já pintei ele de branco é um momento eu fui pegar o álcool eu tô com bem tudo em cima do vídeo mas tudo bem porque a melhor dica pra você limpar espelhos ou vidros é pegar um pedaço de jornal com álcool no caso com banho de álcool enfim e vamos limpar até ficar bem lustroso a próxima coisa que eu queria mudar por aqui era essas luminárias não que eu acho elas feias elas em si mas acho que elas não combinam muito com o meu espaço então eu tava louca pra trocar elas por alguma cúpula branca só que eu não queria sair pra comprar e tudo mais e fiquei pensando o que eu tinha em casa que poderia virar uma cúpula de pendente e a primeira coisa que eu achei foi a seguinte tcharam eu tenho aqui esse copinho da Starbucks vou tirar a tampa esses copinhos fui até eu que que eu costumizei olha com os Avengers eu vou prender elas assim ó tá vendo mas antes eu vou tirar essa do lugar então agora tudo que eu preciso fazer é dar um jeito de encaixar ele aqui eu precisaria saber a medida exata aqui né pra ele encaixar certinho então o que que eu vou fazer como se eu for fazer uma manha olha só eu vou pegar um marcador e vou passar na boca dele ó pra ver se ele carimba não sei se vai dar certo vamos descobrir agora funcionou é o suficiente que a gente precisa pra saber como cortar agora vou pegar um estilete e vou fazer uns cortezinhos ó porque eu quero que ele encaixe sozinho porque eu não precise colar então eu vou pegar o estilete e vou passar de um lado pro outro ó tá vendo super funcionou bora fazer os outros mesma coisa no caso todos os meus copos estão customizados dos Avengers mas eu vou deixar essa partezinha pra trás ó vou ficar só branquinho vou encaixar todos eles agora uma dica importante se você for usar uma cúpula como essa improvisada como ela é de papel é importante você usar lâmpadas de LED porque elas não esquentam e não vai queimar e essas aqui vão ficar guardadas pra uma outra ocasião bom a próxima coisa que eu queria fazer aqui é dar um jeito de não precisar usar muito esse espaço da superfície pra guardar as maquiagens pincéis e tudo mais então eu queria criar algum tipo de prateleira que eu pudesse apoiar todas as coisas sem precisar ficar ocupando a mesa e aí a ideia que eu tive foi a seguinte eu resolvi aproveitar esse espaço aqui pra fazer uma prateleira de madeira e corda que eu até pensei pra entrar esses dias vocês ficaram curiosos pra saber o que eu tava fazendo então como eu tinha um parafuso aqui já preso eu falei é nóis então bora ver o tutorial de como é que eu fiz essa prateleira vamos lá pra fazer essa estante foi tudo muito fácil eu tinha esse pedaço de MDF dando sopa por aqui de um outro DIY aí da vida e eu desenhei três faixas iguais pra dividir ele em três prateleiras e aí eu achei por aqui também essa corda de sisal e vamos lá primeiro eu cortei o MDF usando uma serra tico-tico achei super fácil de fazer mas claro que pode ser com serrote normal se você não tiver uma serra elétrica por aí marquei quatro furos em cada uma das prateleiras repara que eu tô usando um papel pra poder fazer a distância certinha ficarem todos iguais e aí eu furei usando uma furadeira bem rapidinho mega simples de fazer continuando eu peguei a corda de sisal e resolvi desenrolar ela um pouquinho porque ela tava muito grossa pro tamanho do furo que eu fiz então eu fui aí desenrolando ela pra ela ficar mais fina dobrei as duas cordas no meio e fiz um nó aí bem no centro como vocês tão vendo e aí eu resolvi enrolar aí um pedaço de fita adesiva nas quatro pontas dos fios só pra facilitar mesmo na hora de eu poder montar as prateleiras entendeu passar por dentro do furo porque a corda de sisal desfia bastante então assim ficou bem mais fácil de passar então eu peguei aí a primeira prateleira e comecei a passar as quatro pontas das cordas por dentro dela reparem que eu pendurei ela num prego aí pra ficar mais fácil de montar achei que desse jeito ficou bem fácil então eu fui só posicionando a prateleira aí bem horizontal e dando uns nozinhos aí embaixo bem na posição que precisava tentando deixar o mais retinho possível confesso que eu achei essa a parte mais chatinha desse tutorial consegui fazer esses nozinhos mantendo a prateleira horizontal mas não é difícil vai fazendo os nozinhos com cuidado ajustando e olhando pra ver se tá tudo na posição certa e aí eu peguei a segunda prateleira e fiz a mesma coisa passei as cordas por dentro dos furos medi direitinho e fiz os nozinhos embaixo e aí eu já tava tipo totalmente apaixonada eu nunca tinha feito uma estante como essa sempre vi uma dessas no Pinterest e tava louca pra testar e gente é sério é muito fácil de fazer fiz a mesma coisa com a terceira prateleira e voilá tá pronto mais simples do que isso impossível parça a roupa já está pronta deixa eu me ver acho que é desse lado que ela fica melhor meu próximo passo agora é realmente começar a organizar essa bagunça por aqui ver como que eu vou dispor essas maquiagens de um jeito que eu posso usar e colocar num lugar sem ficar fazendo bagunça sempre como eu sempre falo aqui no canal o segredo da organização é esse você fazer de um jeito que fique super prático pra você usar botar e tal e é isso aí então vamos lá o que eu separei aqui pra organizar os pincéis eu separei esses dois potes de vidro é até uma dica que eu já virou o microfone de repente começa a olhar toda a mão então eu peguei esses dois recipientes de vidro super simples é uma dica que eu já dividi com vocês aqui no canal que é você colocar bolinhas miçangas pra poder organizar os seus pincéis sério essa dica é muito fácil então eu vou pegar esse potinho de pérolas que eu tenho dando sopa por aqui e vou encher os dois recipientes com eles pra poder organizar os pincéis vamos lá cuidado que uma vez que isso cai no chão é um mar de bolinhas pra todo lado gente é o dia seguinte no caso vocês estão reparando que é o dia seguinte mas é que eu achei que era melhor esperar secar a gente tava encostando no banco tava colando um pouquinho então eu falei vou esperar secar e amanhã eu continuo no caso hoje amanhã então vamos lá continuando agora eu vou começar a organizar as minhas maquiagens aqui separar tudo que eu preciso mas antes eu acabei de me lembrar que eu tenho um tapete será que não é melhor botar o tapete antes de começar a arrumar é melhor pegar peraí eu tenho esse tapete super bonitinho super fluffy super gostosinho aqui em casa e ele é super barato é de um tipo bem barato mesmo porque ele lava na máquina tá vendo é bem ok eu comprei ele na Leroy Merlin achei ele muito lindo e tô bem feliz que eu vou usar ele agora porque eu não tinha usado ainda devia ter feito isso antes devia mas vamos lá nossa perfeito gente não acredito que esse tapete ficou com o tamanho perfeito oh my god bom beleza toda a minha estrutura tá pronta já temos prateleira estelho luzes e tudo mais agora falta decidir o que que realmente vai ficar em cima dessa penteadeira entre maquiagens e decorações é um momento muito importante de você ser muito sincero com você mesma eu por exemplo escolhi deixar em cima da penteadeira só aqueles itens que eu uso todos os dias sabe tipo porque normalmente a gente tem um monte de maquiagem e não precisa ficar tudo em cima da penteadeira todo dia sabe então o que que eu fiz eu fiz uma seleção se liga vem comigo apenas um pó um iluminador blush um negócio de corrigir sobrancelha um negocinho de sombra uma base entendeu tipo eu fiz realmente a seleção assim do que toda semana eu uso e todo o resto dos meus produtos vão ficar guardados em outra graveta graveta em outra graveta eu acho que essa dica é realmente muito essencial se você tem o objetivo de manter essa penteadeira arrumada entendeu porque quanto mais produtos você deixa mais chance de ficar bagunçado fica tudo bem mais organizado desse jeito e quando for um dia de festa você abre lá a gaveta pega e faz uma bagunça mas não precisa ser todo dia então eu fiz essa pequena seleção de produtos usando apenas um organizador de acrílico foi orgulho sério pra organizar os meus pincéis e as maquiagens que são em tubinho assim eu separei esses dois potinhos que eu achei eles muito fofos então eles já fazem a função de decorar e também organizar e também separei só os pincéis que eu uso todo dia um de blush um de bronzer e uns dois três ali de sombra já tá ótimo a gente não precisa mais do que isso no dia a dia então eu consegui condensar só nesses dois potinhos e agora uma dica legal também é que se você não tiver pérolas e tudo mais pra você botar os seus pincéis esse daqui eu fiz com arroz só joguei um pouquinho de arroz aqui dentro se você não tiver miçancas usa arroz usa café grão de café mais um item salvador de vidas que eu vou colocar em cima da minha penteadeira é este listinho olha que coisa mais bonitinha é um listinho só pra algodão porque todo dia que eu vou tirar quando eu acordo no dia seguinte tem aquele bando de lencinho e algodão em cima da pia eu não gosto e já é uma peça decorativa que chegou a hora de usar nesse organizador de acrílico aqui também que é uma coisa super fácil de encontrar na 25 de março na loja de 1,99 você acha esse tipo de organizador e eu separei a minha seleção de batons favoritos é um pouco exagerado vai ter bastante batom mas tudo bem já que eu tinha aquela prateleirinha ali sobrando eu resolvi colocar esse organizador com todos os meus batons favoritos eles já vão servir pra decorar também e é claro que não podiam faltar alguns dos meus perfumes que eu mais uso vou colocar eles ali em cima da prateleira o que eu acho bem legal desse ambiente de penteadeira é que basicamente todas as coisas também servem pra decorar porque maquiagens são bonitas perfumes são bonitos tudo é bonito e tudo bem fica bem fácil porque aí você já vai pegando as coisas vai usando vai decorando entendeu deixar tudo que é útil pro dia a dia bem na sua mão bem na sua face e mais uma coisa que eu vou deixar em cima da minha penteadeira que é essa paleta de contorno ela não está bonita ela não está novinha não mas ela é a minha favorita então ela também vai ficar em cima da minha penteadeira e claro vocês sabem que eu amo mini plantinhas suculentas essas plantinhas são super baratas gente você compra isso lá por 2, 3 reais em lojinha de plantas até às vezes no mercado eu achei essas super fofinhas e vou colocar nisso aqui que na verdade eu não sei o que é isso é uma bandejinha de pedra que eu encontrei pela vida e ela vai servir agora na minha penteadeira eu adoro sempre que eu vou em alguma feirinha ou em alguma loja passo pra alguma loja que tem algo barato eu compro sempre que estiver falando a pena assim mesmo que eu não saiba onde eu vou usar porque depois quando eu vou criar um do it yourself entendeu quando eu vou criar um ambiente novo pra vocês eu acabo usando essas peças então no caso aqui o tapete esse negocinho de planta a lixeira eram coisas que eu já tinha e que eu resolvi usar agora entendeu então quando você vê coisas que valem a pena que você tá podendo traz que aí você até te estimula a reformular os seus ambientes por aí no caso na hora de decorar tem umas coisas que são sem explicação mesmo achei essa caixinha bonita achei essa vela bonita então elas vão compor a decoração aí eles é aquela parte eu comecei a falar a Brenda começou a cascar o bico é que eu falei não sei o que falar dessas velas eu fiquei só vela mesmo agora pra terminar aqui as decorações eu acho que tá faltando alguma coisa tipo uma planta sabe alguma coisa ali naquele canto essa planta talvez sim sim gente esse vaso é um vaso que parece um vaso super pesado e super uh uh a Brenda tomou um susto quando ela pegou ela foi pegar e ele é mó leve é um vaso de plástico esses vasos são bem mais baratos do que os vasos de cerâmica então fica a dica é um vaso super imponente super bonito que dá um mega toque nessa decoração o vídeo de hoje tá super improvisado mas é que a gente tá fazendo na hora mesmo I like ai eu vou fazer transportar ela pela água bom e agora pra terminar esse cantinho eu achei esses três quadros maravilhosos são só figuras impressas também de flores eu tenho falado muito pra vocês que se vocês quiserem fazer quadrinhos bonitinhos super dá pra vocês pegarem imagens bonitas na internet no caso os três quadros tem a mesma imagem só que esse que tem no meio ele tem uma correção de cor diferente ó tipo essa imagem tem uma azul mais essa tá mais pastelzinha e aí quando compõe eles ficam muito bonitos eu não consigo mostrar assim mas na parede vai dar pra ver vamos lá e o último toque que pra mim ultimamente não tá podendo faltar eu ando sinceramente bem viciada nisso que são os pelegos os peleguinhos gostosinhos em todos os vídeos eu tô me enfiando o jeito de botar um pelego né mas é que eu tô apaixonada vou fazer o que vamos colocar um peleguinho aqui assim ó não sei que eu achei que ia ficar tão fofinho eu falei que era o último mas não é o último toque o último toque vai ser isso aqui vocês já usaram isso gente isso é uma coisa que assim é bem comum essas varitinhas de cheiro mas se você nunca usou use porque isso faz toda a diferença o ambiente aqui já tá todo cheiroso só porque eu abri ela tipo a uma hora já tá tudo com cheirinho de algodão bem gostosinho e eu vou deixar ele ali no cantinho só pra dar um aroma no ambiente assim sempre que eu já me arrumando aquele cheirinho gostoso e tudo mais e terminamos né parças eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu fui compartilhando com vocês ao longo do vídeo tem bastante dica bacana me conta aqui embaixo qual dica você gostou mais o que que te ajudou o que que você vai reproduzir na sua casa o que que você não vai o que que você acha que eu deveria ter feito enfim comenta aqui embaixo que eu tô lendo todos os comentários pra poder saber o que que vocês acharam e também não esquece de se inscrever no canal clica no sininho pra não perder nenhuma novidade por aqui deixa o seu like pra mim que eu acho que no mínimo depois de tudo isso é o que eu mereço não é mesmo? deixa o seu like aqui clica no gostosinho ah, peraí, peraí, peraí pera, pera me segue no Instagram no Stories aquela coisa toda eu vou deixar aqui também e é isso um beijo um queijo e até o próximo vídeo tchau Tchau